Oi gente, tudo bem? Gente, eu acabei de chegar de lá do meu terreno e como eu estava sem casca de pinos, eu tirei algumas, tem um pé lá, né, bem grandão, e eu tirei algumas cascas de pinos, né, mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, gente, que olha, ela está bem verde, ó, tá vendo? Se colocar dessa forma na sua orquídea, você vai matar ela. Então, gente, o que eu vou fazer? Primeiro, né, quando eu tirei as cascas de pinos, eu tratei do pezinho, do meu pé, pezinho não, pezão, que é bem grandão, né, gente? Eu tratei pra que não entra nenhuma bactéria, né, pra que ele não morre, porque é um pé muito grande e eu gosto muito dele, porque eu evito estar comprando, né? Então, gente, o que eu vou fazer? Aqui é a água, ó, já esterilizei essa bacia, como vocês estão vendo, essa bacia aqui já está esterilizada, já lavei ela, e eu vou colocar essas cascas de pinos, gente, tudo aqui dentro, olha. Então, gente, eu vou deixar essas cascas de pinos na água até amanhã. Amanhã eu vou escorrer essa água e vou estar trocando, enquanto ela estiver saindo aquela água escura, bem escura, significa que ainda não está pronto pra você estar colocando nas suas orquídeas. Então, elas estão verdes, viu, gente? A casca de pinos tá verde. Então, gente, o que acontece? Eu vou colocar aqui, né, eu vou trocando a água, quando a água estiver saindo já limpa, significa que ela está boa pra poder eu hidratar. Então, pra hidratar, gente, eu colocando aqui, ó, como vocês estão vendo, pus na água, né? E enquanto a água estiver saindo, a água, por enquanto ela tá clarinha, ó, porque eu coloquei agora, tá vendo? Mas a partir de amanhã ela começa a sair uma água escura. Enquanto ela estiver saindo água escura, significa que ela não tá boa ainda, tá, gente? Depois que ela parar de sair água escura, eu pego esse copo aqui, ó, como vocês estão vendo, e coloco mais ou menos uns três, uns quatro dedos de candida, e eu coloco aqui dentro, né, dentro da água, já depois que tiver tratado, que não estiver saindo mais água escura, eu coloco uns quatro dedos de candida na água e deixo de um dia para o outro. No outro dia, gente, eu escorro de novo, lavo bem lavada, aí depois eu volto de novo com o mesmo copo, com quatro dedos de pinho sol, o original, aquele pinho sol que mata todo tipo de germes, né, gente? Eu jogo aqui e deixo de novo de um dia para o outro, no outro dia eu escorro, e aí, gente, eu vou colocar ela pra secar, né, pra ficar bem sequinha, pra poder eu estar utilizando nas minhas orquídeas. Entenderam, gente? O vídeo de hoje é bem curtinho, e eu espero que vocês entenderam, né? Um beijo pra vocês, se você gostou, se inscreve no meu canal, se você gostou, curte, né? Eu agradeço a todos vocês do meu canal aí e tem escrito, né? Beijo para todos, e hoje está um dia maravilhoso aqui em São Paulo, dia de sol. Beijo pra você, gente, beijo Luiz, beijo pra todos. Até o próximo vídeo, gente, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa hoje visitar cada um de vocês. Beijos!